Vídeo novo, galera! Bota lá um arco da sua macete. Depois a gente... A gente tem o meu cabelo. Tá linda, né? Também vou ajeitar o meu aqui. Tá legal. Vamos escolher aqui um arquinho. Mãe, só que você tá gravando. O quê? Tá gravando. Não, eu tô gravando porque eu vou me olhar aqui e depois eu vou ver o vídeo como é que eu tô, entendeu? Mentira! Tá bom agora? Tô. Mas aí eu quero que você fique lá fora porque eu vou começar o vídeo sozinha porque o ar-condicionado tá ligado. Eu vou falar pra galera que a gente vai responder as perguntinhas delas. Aí depois eu venho pro vídeo. Pode ser? Também vou ficar encostada por aqui. Vai ficar atrás da porta, né? Você não pode ouvir. É surpresa? Aham. Tem umas perguntinhas aqui que eu vou falar pra galera que a galera botou aqui pra você. Que é surpresa. Oi galera. Eu vou falar um pouco baixo porque vocês viram o início do vídeo aí. Eu falei pra Flo que a gente vai fazer um vídeo de perguntinhas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram. Olha só que mentira, gente. Eu vou tentar fazer uma trollagem com ela. Vai ser a primeira trollagem da Flo no canal. A Flo, gente, é uma criança muito emotiva. Sabe? Ela chora à toa. Ela é muito sensível. Entendeu? Ela não é aquela criança que você briga com ela e ela fica assim, ó. Tô nem aí. Não. Ela é aquela criança que você briga com ela e ela fala assim, tá bom mãe, desculpa. Ela é muito fofa, gente. Já o B é mais duro. Coisa de homem, né? Mas a flor é uma florzinha mesmo. Você tem que ter muito cuidado em falar com ela porque senão ela chora, ela fica sensível, ela fica sentida. Eu não quero que ela chore nesse vídeo, mas eu acho que ela vai chorar. Ah, eu vou chorar. Eu tive a ideia, gente, de fazer um vídeo com ela assim, falando que vocês mandaram lá no Instagram. Tira perguntinhas sobre ela. E aí eu vou fazer as perguntas assim, quem é mais engraçado? Quem te ajuda mais? Quem é mais divertido? Aí eu vou lá assim, lá no final, se eu ver que ela vai chorar mesmo, eu vou terminar o vídeo, tá gente? Eu não sei se esse vídeo vai durar muito tempo. Eu também. E é isso, gente. Vamos começar o vídeo, tá? Eu vou chamar ela. Eu falei que eu ia começar o vídeo lá fora. E aí tu viu, né? Ela tava aqui toda desarrumada. Ela já quis se arrumar, já quis se maquiar pro vídeo e tal. Flor, pode vir! Ai, sei lá. Emoção, né? Chegou minha florzinha. Flor, já falei pro pessoal, tá? Sobre o que vai ser o nosso vídeo hoje. Que vai ser a gente respondendo as perguntinhas que o pessoal mandou pra gente lá no Instagram. Eles querem saber sobre você e sobre o Bernardo. Hã? Como o Bernardo não quer participar do vídeo, que sabe que ele é tímido, né, Flor? Sim. Aí eu deixei o Bernardo e o Bernardo estar ali na sala, gente. Mas a gente vai começar aqui... Jogando com o Thiago. É, jogando. E a gente vai começar aqui o nosso vídeo. Então, Flor, as pessoas querem saber... Assim, eles mandaram perguntas pra saber sobre você e sobre... Não. Perguntas fáceis. Mas eu que vou responder. E você vai falar... É, gente. Isso é verdade, ué, gente. Isso é mentira. Eu vou responder. Mas é pra eu responder. Eu já era. É pergunta pra mãe, não é pros filhos. Pro final, se você quiser falar sobre a mãe, você fala. A primeira pergunta que o pessoal fez lá no Instagram, Flor, foi assim, querendo saber quem me ajuda mais em casa. Eu. A organizar as coisas assim. Eu. Então, gente, eu vou responder. Ela tá respondendo aqui sobre ela, né? Eu acho que é o B. Porque... Ah, eu acho, filha. Eu acho que é o B. Eu acho que é o B. Tu acha que é você? Não. Mas a pergunta é pra mim, Flor. Entendi. Vamos pra outra pergunta, então. Essa aqui eu acho que é o B, tá? Não. Ah, filha, eu acho. Tem que falar a verdade. Não gostei dessa pergunta. Não gostou? Não. Ah, alto, por favor, filha. Não gostei dessa pergunta. Mas não é minha pergunta, é minha resposta. Ah, você não gostou da minha resposta? Tá, vamos pra outra, então, gente. Vamos pra outra. Quem é mais bagunceira? Quem é mais bagunceira, gente? O B ou quem é mais bagunceiro, né? Vocês perguntaram. O B ou a Flor? A Flor. Ah, mãe. Gente, a Flor é mais bagunceira, porque é uma menina. Tchau. Tchau. Vem aqui. Flor, para de bobear a vida. Isso tá chato. Vem aqui, Flor. Vamos terminar o vídeo, filha. Falta só mais algumas. Já rapidinho. Depois, se você não gostar do vídeo, eu apago. Tá bom? Combinado? Não estou gostando que vocês gostam. Não? Ah, filho, mas eu não posso mentir. Sabe que Deus castiga, né? Se mentir? Não fica bagunceira, não. Tu sabe, né? Que Deus castiga, não sabe? Vamos lá. Tá, gente. Esquece essas perguntas aí. Ó, mais uma pergunta aqui. Quem é mais carinhoso? Quem é que faz mais carinho em mim? Quem é que é mais... Cara, assim... A Flor, ela é carinhosa, gente. A Flor, ela é carinhosa. Mas... Eu acho o Bernardo mais carinhoso, gente. O Bernardo é mais carinhoso. Será que é chato? O que é? O que é? O que é? Estou falando. Flor! Eu vou mexer. Para, minha vida! Vamos terminar o vídeo. É rapidinho. Faltam uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falta rapidinho. Vem. 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 Para de bobeira. Fica feliz. Você tem que fingir que a galera Que você não tá triste com as respostas Flor Para, vai, feliz Vamos lá Quem se arruma mais Pra sair Tá, gente Assim, a Flor, ela demora mais Pra se arrumar, tá Ela demora mais porque ela tem maquiagem Pra fazer, ela tem as roupinhas Lá, essas coisas de menina, né Mas quem se arruma mais É o B, ele fica mais bonitinho Pra sair Flor, para, preste atenção aí Tá bom, próxima pergunta Quem você levaria pro shopping Pra fazer compras pra ele E pra ela, assim, se você pudesse, tia Se eu pudesse Assim, hoje O B O B eu levaria, acho que ele merece o B Ah, já, eu tô Já, eu tô Não tem necessidade disso Não tem Só faltam três perguntas, tá Espero rapidinho É Quem arruma mais briga? Flor Flor arruma mais briga, gente Ela arruma briga por tudo É verdade Pra que isso Já tá terminando Faltam duas Dá pra esperar um pouquinho? Tá Quem é mais engraçado? O B, né, gente? O B vive fazendo palhaçada pra gente, né, Flor? Não? Ah, gente Então tá, olha Quem é mais inteligente? O B, né, gente? O B é mais inteligente A Flor, tudo bem Ela é inteligente, sim Mas ela é pequenininha Mas o B é muito mais inteligente Que ela, gente Então tá, gente A Flor não tá gostando Ai, eu vou chorar Filho, pra que isso? Sério? Tu vai chorar pro vídeo? Filho, dá uma trollagem É trollagem É a primeira trollagem sua Ah, filha Foi tudo uma brincadeira Filho, foi tudo uma brincadeira É tudo mentira Eu não falei, gente Que ela ia chorar? Eu não falei? Ninguém fez pergunta nenhuma no canal Eu que inventei tudo Era tudo uma trollagem de você E eu falei pra galera Que você ia chorar, sabia? É verdade Flor, para, para Gente, vamos pegar um tempinho aqui Pra agora deixar ela calma E a gente já volta Pra finalizar esse vídeo Já expliquei a ela Que foi uma trollagem Mas ela é emotiva, gente Como eu falei pra vocês No início do vídeo Ela é emotiva Mas olha, filha aqui, ó Ela é bagunceira? Gente, a Flor não é bagunceira, tá? Nada de bagunceira Claro que ela faz a bagunça dela, né, Flor? Quando vai brincar com seu amigo Mas depois ela arruma, arruma? É claro E ela arruma mesmo, gente Ela vem e fala às vezes assim pra mim Mãe, fiz uma surpresa pra você E ela me mostra o quarto todo arrumado Que demais Isso é verdade, gente O que eu falei lá atrás é mentira, tá? Então assim, quem ajuda mais nas tarefas de casa? A Flor, gente Pior que a Flor mesmo Na verdade o B também ajuda só no grito, né, filha? Mas a Flor ajuda Às vezes ela faz as coisinhas Ela pega a vassoura Varrê Quem é mais carinhoso? Os dois são carinhosos, tá, gente? Mas assim, a Flor é mais Então eu botei aqui, gente Tudo pra falar o contrário Porque eu sabia que ela ia ficar chateada Tá? Já me pediram lá no Instagram Pra fazer vídeo de trollagem com ela Eu não sabia o que fazer Porque eu sei que toda trollagem A Flor vai chorar Por conta do que eu falei lá atrás pra vocês, né? Então assim, gente Esse foi o vídeo Você gostou do vídeo, Flor? Não Eu gostei desse vídeo Então deixa o like Verdade, galera Tá calor aqui no quarto, galera Galera, olha só Deixa muito like nesse vídeo, tá? Porque a Florzinha sofreu muito nesse vídeo, né, Flor? Eu também Mas foi tudo uma brincadeira Tudo uma trollagem, né? Então vamos dar um beijo pra galera A Florzinha, gente É uma bobejinha linda É muito emotiva, tá, gente? Não pode brigar com ela Não pode falar nada dela Que ela fica assim, ó Mas valeu a trollagem, né, galera? Então, ó Se inscreve no nosso canal Deixa o like Que toda semana Beijo, beijo, beijo Quero ver o meu canal E deixa o like Fui!